Um time muito experiente, o Paraná, do Giancarlo, do Edson Citta E a bola vai rolar em instantes aqui no estádio Moisés Lucarelli, a saída da ponte Vai autorizar o Igor Júnior Benevenuto Bola rolando, começa o jogo em Campinas São as emoções da Copa do Brasil Claro, bem mais aberta, né? Vamos ver como é que vai cobrar essa bola aí o Léo Cittadini Ela vem pro Edno Alexandro É de Alexandro É da ponte preta Cobrança muito bem feita pelo Léo Cittadini Passou pelo Edno, não passou pelo Alexandro Meteu a cabeça firme na bola, jogou no canto direito do Marcos Quando ele foi, já era tarde Alexandro, camisa nova, abre o placar em Campinas Um pra ponte preta, zero pro Paraná Clube no comecinho do jogo Marcos Serrato, cortou pra dentro Rolou pro Keno, Giancarlo na área, Keno puxa, faz a jogada Lúcio Flávio fez o giro E o atropé com uma falta muito, muito perigosa Perfeito em cima, como sempre, o Caio Maciel Marcos Serrato Lúcio Flávio Cavadinha Gol É de Lúcio Flávio, é do Paraná Clube E quando o jogador tem talento Quando o jogador sabe das coisas Olha, tinham pelo menos uns oito jogadores da ponte Olha só Além do Rossi ali, três, seis, sete, oito Com o Roberto nove E o Lúcio Flávio com maestria Jogou a bola no ângulo superior direito Empatou o jogo em Campinas Lúcio Flávio Tudo igual, Ivan Andrade aqui no Moisés Lucarelli Lúcio Flávio